Olá galera, tudo bem? Meu nome é André e vim fazer mais um vídeo para vocês. Por favor galera, se inscreva e deixe um like. Se minha voz estiver um pouco rouca, é porque é voz de galã, você sabe, né? Dois jogadores que ainda podem vir por Vitória. Foi o Dinâmico que confirmou. Quatro fontes confirmou ao Dinâmico que esses dois jogadores ainda podem vir por Vitória. O Vitória voltou a negociar com o Jean Carlos. Então, Jean Carlos ainda pode vir por Vitória. E o Vitória também voltou a negociar com o Diego Torres. Então, Diego Torres e Jean Carlos, os dois, ainda podem vir por Vitória. Diego Torres, que é argentino. Para mim, Diego Torres é um bom jogador. Mas o último ano de Jean Carlos no Náutico, Jean Carlos estava em baixa. E teve uma especulação de um zagueiro colombiano do Vasco, Quinteiro, no Vitória. Mas foi uma especulação falsa. O Vitória não está atrás desse zagueiro do Vasco, Quinteiro. Foi uma especulação que não faz sentido. Mas o Vitória precisa contratar zagueiro. Porque até agora o Vitória só tem marco um tanho. Então, Vitória precisa pelo menos de três zagueiros de qualidade. Galera, se inscreva, deixa o like e foi.